Eu vou falar só uma vez, só mais uma vez, cadê a grana? Cadê a porra da grana? A gente não sabe nada. Como você que não sabe, vocês pegaram a porra da grana essa tarde no banco? Olha, eu não sou otária, eu não sou otária, cadê a porra da grana? Vem aqui, vem aqui, cadê a porra da grana? Vocês acham que eu tô otária? Eu não sei nada. Se vocês não me mostraram a gente, cara, essa grana, eu vou matar ele. Não tem grana, não tem. Me ajuda, pessoal. Cala a boca, você não quer um bom efeito. Cadê a grana? Não tem grana, nem tem grana aqui. Vocês estão tão carregando comigo, senão eu vou meter mal em você. Vocês estão achando que eu sou otária? Cadê a porra da grana? Eu vou comprar até três. Se eu não achar essa grana, vocês não comprarem, eu vou matar ele. Um, dois, dois, um. Vocês estão de brincadeira comigo agora? Ou vocês estão acreditando agora? Cadê a porra da grana? Perdiu! Valeu. Estão valendo. Calda, ninguém vai falar nada. Ninguém vai falar nada, onde vai que sai o dinheiro? A gente não sabe. Calda que sabe. Não. Quem é que sabe, então, sou eu que sei de alguma coisa aqui? Calda, onde é que tá o dinheiro? Fala logo. Fala logo. Fala logo. Fala logo. Não, eu sou o cara lá, ela voa! Os dois! Xixim tá aí, tenta descobrir a merda dessa senha! Você lembra a senha? Você lembra a senha? Mas não, eu tava com os dois! Cara, eu não sei, eu não sei! Eu não sei! Eu não sei! Matou algum rei, porra! O que houve? Matou ou foi?